Jesus Reigns 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 Amém. Ele não se tornou a alma, ele não se tornou a alma. E aí Amém. 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 Não se lhe dá para fazer isso, não se lhe dá para fazer isso, não se lhe dá para fazer isso. Não podemos fazer isso. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí